Olá, boa noite. Sexta-feira, 16 de maio de 2014. Nós estamos chegando mais uma vez ao vivo até vocês com Cidadania. Então, sejam bem-vindos. E hoje vamos falar sobre solidariedade. O tema solidariedade está em destaque aqui no programa de hoje, na véspera do Dia Estadual da Solidariedade. Então, nós vamos analisar questões como esse assunto deve ser conduzido em sala de aula, como essa solidariedade deve integrar, deve transpassar todas as matérias, todas as disciplinas que acompanham os estudantes ao longo da vida. Conosco, a partir de agora, está a especialista em psicopedagogia, Naime Pigato. E você que está nos assistindo, você pode participar do programa através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv. Participe, vai lá, curta a nossa página e interaja aqui com a gente. Naime, boa noite. Seja bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, Maria Helena. Naime, como é que se define, então, solidariedade, especialmente nas questões de educação em ambiente escolar? Quando a gente fala da palavra solidariedade... É tão ampla, né? É tão ampla. E o que me faz pensar é que ela é praticamente contrária à palavra individualidade. Então, a solidariedade dentro da escola, ela acontece nos mais variados momentos. E um dos exemplos seria quando a gente, por exemplo, faz, assim, uma atividade com as crianças, de reflexão sobre o cuidado com o outro, né? E a escola, ela vem trabalhando isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, diariamente, constantemente, porque a gente fica na escola há quantos anos? Eu disse boa parte, é uma boa parte da nossa vida. Uma boa parte. E a gente, muitas vezes, vai estudar, né? Que é tão importante. Exatamente. Então, a palavra solidariedade, ela tem muito a ver com cidadania. E o que é a cidadania? A cidadania, nós não vamos olhar agora para as questões de dicionário, para teóricos, mas ela diz respeito ao cuidado com o planeta, a sensação de pertencimento que nós temos a um local em que vivemos. Então, para eu ser solidário, eu preciso olhar para o outro como eu também cuido de mim, como eu olho para mim. E, na escola, isso acontece o tempo todo, quando o aluno aguarda a sua vez para falar, quando o aluno traz também situações do seu dia a dia e que, dentro da escola, ele tem esse momento de socializar, de falar com os outros, experiências bacanas que ele vem trazendo de uma festa, de uma página do Facebook que ele curtiu, né? Então, existem N situações que a escola vem explorando ao longo do tempo que tem a ver com solidariedade. E qual é o papel do professor? Qual é o papel do professor em trabalhar com esses valores e também até na formação, né? Dos alunos nesse sentido. O papel que o professor tem dentro deste tema é muito importante, porque ele vai ter que mediar as relações humanas que são tão complexas. Mediar o conflito, mediar as dúvidas, ponderar aquilo que é certo e aquilo que é errado, que muitas vezes a noção de certo e errado para o professor nem sempre é o certo e o errado para o aluno que tem seus conceitos, seus valores trazidos de casa. Então, é tentar fazer daquele ambiente que é a escola um mini, um centro de convivência como se fosse um espaço micro da sociedade. Porque se vive hoje a sociedade do efêmero, né? O que vale agora pode não valer ali, tu falas que pode não valer para o aluno, mas existe valores que são fundamentais. Eu não sei como é que isso é trabalhado se através de um programa de psicopedagogia, até psicopedagogia na sala de aula, como é que isso vai ser trabalhado? Isso tem sido trabalhado no decorrer dos anos, como eu falei, e no espaço letivo que são no mínimo 200 dias e no mínimo 800 horas, principalmente através de projetos. Então, a professora, utilizando-se de um acontecimento muitas vezes assim inesperado, propõe com a sua turma o estudo de um tema sobre alimentação e dentro desse tema de alimentação vão existir ações solidárias de cuidado com a alimentação, porque se a gente olha para o outro e espera que o outro também olhe para a gente, a professora vai desenvolver então noções assim de cuidados com o desperdício, vai ver, vai despertar no aluno pequeno da educação infantil, por exemplo, que ele deixou de tomar leite e colocou fora o papel que poderia ter ido no lixo quando tantas crianças também passam fome, é despertar através de um tema amplo essa consciência de respeito ao outro, de respeito ao meio ambiente, daí a gente volta, cidadania, solidariedade, é um tema tão amplo que diz respeito às perspectivas de futuro que a gente tem com o mundo, com essa responsabilidade social que nós temos, esse compromisso de educar para agora, não para o futuro. e como é que isso entra nas questões das várias disciplinas, por exemplo, nas exatas, na matemática, na ciência, como é que isso, como é que essas questões de solidariedade entram nessas questões? Pois bem, Maria Helena, essa é uma pergunta que ela, às vezes, acaba gerando um ponto de interrogação, porque... Mas é possível. É possível, mas a gente vê ainda que as exatas, elas precisam analisar aquilo que as próprias diretrizes curriculares nacionais, que são grandes nortes, que o currículo da educação superior recebe e desenvolve com os alunos, de uma maneira assim de que não se eduque somente para um concurso, que não se eduque só para aquele modo cartesiano de que a gente deve olhar só para o seu espaço futuro de trabalho, mas que dentro desses cursos, os professores possam desenvolver ações integradas com outros cursos, de mostrar que a economia não depende só dela, mas depende de ações do meio ambiente, que depende daquele curso de jornalismo que vem para olhar, que vem para dialogar, porque o mundo é sem fronteiras. Então, eu vejo que se a gente olhar cursos aí tradicionais de direito, de medicina, ah, porque a gente tem que estudar agora só para o Enem, para o Enad, na educação superior, ah, porque vocês vão fazer um concurso para juiz. Mas nós temos que entender que um aluno, quando está, por exemplo, numa faculdade de direito, ele não precisa e não deve somente receber uma ênfase de abordagem para passar em concurso para ser juiz, mas ele tem que desenvolver ao longo do curso habilidades e competências para saber se relacionar com o seu futuro cliente, com a sociedade em geral, né, tendo esse pensamento macro que é viver hoje numa sociedade globalizada. É, que é bem importante. Tu falasse agora do nível universitário, mas se a gente voltar para o nível médio, né, além do Enad, além do Enem, por exemplo, né, os alunos do ensino médio, eles têm aquela, aquele, aquele, aquela pressão até da família, né, e da sociedade, porque tem que fazer uma escolha, fazer um vestibular, tem que estudar para aquele vestibular, tem que passar no Enem agora, né, e aí, onde entra a solidariedade quando falamos nas escolas nesse nível, no ensino médio? Outra questão que é um ponto neurálgico da instituição de ensino médio, porque historicamente o ensino médio, ele ficou meio que no língua, esquecido, e aí ele se transformou num ensino propriamente conteudista de preparação para algo que vinha no futuro, que seria aquele vestibular. E o Enem é um dos acontecimentos do ensino médio, que não pode se restringir à aprovação num exame nacional. O Enem, ele poderá auxiliar o ensino médio a melhorar a sua maneira de trabalhar, a maneira disciplinar para algo mais globalizado, que é o que a gente chama de interdisciplinaridade, que é a globalização das disciplinas, matemática conversando com física, que conversa com geografia, e aí existem diretrizes curriculares nacionais que também chamam a atenção para uma abordagem de projetos no ensino médio, que o professor, ele precisa estar se abrindo para que os seus alunos possam, na sua disciplina, estar dialogando, conversando, além de outras disciplinas, mas vamos pensar assim, pegando um exemplo de uma, de um, como é que eu posso dizer, de um espaço, do rio que está poluído, de uma rua que está suja, fazer projetos de interação com a comunidade, porque o ensino médio, ele tem, numa das suas visões, o trabalho com a ciência, um outro trabalho focado com a cultura, então existe a necessidade ainda do ensino médio se abrir para essas questões e não só ficar focado naquilo que tradicionalmente ele vem fazendo, que é o preparo para o vestibular.